Sofri, sopro, não aguardo mágoas, por isso eu vou consertar Será que indo reto eu caio na avenida Na próxima esquina eu vejo uma saída Pra viver a vida Fugir da confusão que é amar Olhando para trás eu deixo o meu legado Não sei se sou amado ou se sou odiado